Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de Março antes de iniciar a vossa mensagem eu quero vos relembrar a todos vocês do sorteio que está a decorrer durante o mês de Março para sair este tarot ao vídeo do sorteio é lá que vocês têm que deixar o comentário o like e fazer parte do grupo de subscritores não precisa de ser membro basta ser subscrito é uma das qualidades que vocês têm que ter ser subscrito para também ser justo para com que para quem é membro quem tiver interesse em entrar neste sorteio vá até esse vídeo deixe o comentário deixe um like e faça a subscrição porque sem isso sem estas três características não poderá quer dizer pode ser sorteado mas depois será feito um novo sorteio para que venha ou saia uma pessoa que traga estas três características para ser o vencedor não importa aonde vocês estejam eu envio o deck agora sim vamos à vossa mensagem mas antes de iniciar eu quero vos avisar como eu faço sempre as mensagens são gerais podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês a espiritualidade tem o seu próprio tempo se sentirem que a mensagem não ressoa não forcem libertem-na ao universo às vezes a mensagem pode não ressoar no momento em que vocês escutam porque a situação pode ainda não ter acontecido porque a espiritualidade pode trazer passado pode trazer a situação a qual vocês possam estar a vivenciar neste momento como uma situação mais futurística daí eu dizer que este tipo de mensagens tem um prazo aproximado de três máximo seis meses para poder surgir efeito porque nós através das nossas decisões através das nossas escolhas nós alteramos as energias constantemente na nossa vida vamos ver então que a espiritualidade tem para vocês eu peço humildemente ao sagrado coração de Jesus que me permite invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor da verdade e da justiça divina sejam bem-vindos em nome da santíssima trindade que é Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém invoco também o meu guia espiritual mentor para que me guia e me guarde e me proteja para que eu possa comunicar de forma clara e precisa as mensagens que devo transmitir para signo de Virgem referente ao mês de Março mostrem por favor quais são as energias disponíveis para esta leitura para o mês de Março signo de Virgem mostrem por favor quais as energias principais para virgem no mês de Março em meu nome e em nome de todos nós gratidão gratidão qual a energia principal com que entra o mês para a energia para o mês de Março e então a colabora e a espada de Março para virgem o que cruza esta energia ou que cruza esta energia 8 de Espadas Finanças, por favor Finanças para a Virgem Mostrem, por favor, as Finanças para a Virgem Qual a energia para as Finanças? Signo-me da Virgem, por favor Cinco de Espadas Vocês estão a muito mente, muito mente Amor ou Família, por favor Amor ou Família Família não é só marido e mulher É tudo aquilo que nós consideramos família para nós Vocês têm o seis de ouros O trabalho Qual a energia para o trabalho, por favor Dez de ouros Conselho da Espiritualidade Conselho da Espiritualidade, por favor Mostrem, por favor, o Conselho da Espiritualidade Obrigada Oito de bastos Fundo deque As de bastos Seis de copas A morte Oito de copas O Erefante O Mágico Sete de ouros Oito de ouros Aqui há algum tipo de melhoria Nove de ouros Vocês começam o mês muito preocupados Seja qual for o problema que vos está a preocupar Vocês Eu acho que tem a ver aqui com um bocadinho de dificuldades A nível Das vossas finanças Porque vocês Começam o mês O page de espadas É o tentar descobrir Ou obter informações Sobre algo A qual nós temos interesse Que este caso pode ser algo que vos esteja realmente a preocupar Porque vocês têm oito de espadas Oito de espadas Às vezes são coisas da nossa cabeça Limites da nossa cabeça Que são medos São receios São dúvidas Sobre uma área da nossa vida Ou sobre nós mesmos Mas eu acho que aqui tem um pouco a ver Com a estabilidade a nível de finanças Com a estabilidade a nível de finanças Porque vocês têm o cinco de espadas Há aqui algum tipo de conflito De luta Ou medo de sair derrotados A nível de finanças Ou de perder Porque o cinco de espadas Fala da tal derrota Do perder O medo de perder Eu vou tirar a clarificação com outro deck Não se preocupem A nível de família Ou amor Vocês têm o seis de ouros O seis de ouros é uma carta Com uma energia principal Equilíbrio Equilíbrio Trabalho Dez de ouros Aqui fala-me que Se vocês não têm trabalho Mas eu aqui com o dez de ouros E eu arrisco-me a dizer que a maioria de vocês tem trabalho Pelo menos a grande maioria tem trabalho Porque o dez de ouros fala-nos Em estabilidade Em prosperidade A nível de trabalho A espiritualidade fala-vos aqui Algum tipo de De notícia Que pode vir De longe Ou uma notícia inesperada Algo rápido Que pode chegar até vocês Que vos pode levar a um novo início A um novo início Porque estas duas cartas Estas três cartas Fala de um novo início Um novo início Uma nova etapa Um novo ciclo Na vossa vida Uma transformação Mas ao qual Vocês deixam Uma associação para trás Ou uma parceria para trás E manifestam Ou estão a manifestar Há já algum tempo Alguém Ou alguma coisa Que traga O tal equilíbrio A tal parceria O tal É quase como se fosse Aqui o tal controle Mas que vai partir De uma decisão De trazer mudança O julgamento Vou tirar clarificações Com outro deck Vamos ver o que nos diz Porque as clarificações Vão muito mais a fundo Das mensagens Das energias principais Isto é a energia principal Mas o porquê Desta energia principal É que está a questão Mostrem por favor Clarificação para virgem Mostrem por favor Clarificação para virgem No mês de março Para estas energias Principais Como podem dizer Por favor Sobre estas Energias principais Isto aqui Ainda agora Estive a baralhar Energias principais Por favor Para virgem Mostrem-me as energias principais E as clarificações Gratidão O que é este pás De espadas O que é este pás De espadas Nove de ouros Torre E rei de ouros Eu quero saber O que é esta torre Esta torre Pode já ter acontecido Ou estar Neste momento A acontecer Daí o tal medo De perderem Os tais É quase É quase Como se tenham A tentar Tirar Informação De forma A vocês Não saírem Prejudicados Ou prejudicadas Desta situação Que pode ser Principalmente A nível Das vossas Finanças Daí o tal pás De espadas O tentar Informar-se O tentar Obter informações Necessárias Ou ajuda Necessária Por causa Desta torre Afim De vocês Manterem Uma certa A estabilidade Olha a roda da fortuna Logo no fundo Do deck Com a força E o nove de bastos Mostrem-me por favor O que é esta torre O que é esta torre Alguém que foi embora Ou que quer ir embora Seis de espadas É o que é esta torre Alguém que Quer se mover Para outros Outras margens Outros rios Mostrem por favor O que é este Oito de espadas Seis de copas Três de copas Rainhas de ouros Vocês já tinham aqui O rei de ouros Cá em cima Aqui é quase Como se colocasse A mensagem De alguém Que é quase Como se estivesse A tirar Ou a preparar-se Para que Quando houver Este movimento Esta mudança Trazida pela torre Não seja Não seja tão difícil Mas também Que não seja Tão prejudicial Para si Principalmente A nível das suas finanças É algo Que lhe está A deixar Preocupado É algo Que lhe está A colocar Dei os tais limites Medo Ansiedade A dúvida E o O querer Proteger Mas é quase Como se fosse O querer Moverse para algo Novo Para um início Novo Algo que traga Muito mais Paixão A realização Clarificam-me Este 3 de copas 3 de copas Por favor Clarificam-me Por favor Estes 3 de copas Mostra-me Estes 3 de copas Por favor O 8 invertido O 8 Vocês já o tinham aqui O 8 invertido O 6 de copas Já agora Mostra-me O 6 de copas Rainha de espadas A rainha de ouros Mostra-me Esta rainha de ouros Mostra-me A rainha de ouros Por favor Clarifica-me Esta rainha de ouros Rainha de bastos Deixem-me ver Por favor Este rei de ouros Cá em cima Ok Estas energias Que estão aqui Logo no início Da vossa mensagem Aqui fala-me Da toma de decisão Principalmente Da toma de decisão De cortar Os tais medos Os tais limites Que eu ainda agora Vos falei É quase como se houvesse Aqui algo A qual vocês pensam Constantemente De forma a trazer Uma solução Trazer uma decisão Esta decisão Passa A ir Em uma nova aventura A ir atrás De uma nova aventura Esta ir atrás De uma nova aventura Pode ser o motivo Da torre Ou a torre Já aconteceu E faz com que vocês Agora queiram Experimentar Coisas novas Coisas novas Mostrem por favor O que é as finanças Este 5 de espadas Nas finanças 5 de espadas Nas finanças E tantas lâminas Ok Vamos lá ver Princesa de ouros O diabo A morte Temperança As de ouros Oito de bastos A estrela Príncipe de copas E rei de copas A nível de De finanças Este medo De perderem Ou de haver aqui Algum tipo de derrota A nível de finanças Tem a ver com o fato De haver aqui Algo novo Que desperta O diabo O diabo Primeiro de tudo O diabo Nas finanças Quando sai Na casa Das finanças É uma carta Excelente O diabo Quando sai E principalmente Em posição Positiva É Direito É uma carta Excelente Porque fala-nos Da ganância A ganância No bom sentido Na ganância Na vontade De trazer Prosperidade De conquistar A matéria De conquistar A matéria Afim de trazer O tal Novo ciclo O novo ciclo A nova etapa Mas que fala aqui De um tipo De aprendizado De vocês Este aprendizado O Paz de ouros Fala sempre Da melhoria Melhoria Nas vossas Qualidades A nível De conquistar E obter As finanças Que podemos Falar Em cursos Podemos Falar Em renovação Às vezes De estudos Em tirar Ou pesquisar Mais sobre Algum tipo De De projeto Surjam De vida Que pode ter A ver Com aquele Dez de ouros Lá em cima No trabalho O primeiro Investir O tal medo De perder O primeiro Investir Em algum tipo De formação De formação Ou de melhoria Que traz Que traz garantidamente Dinheiro Entrada De dinheiro Que traz Uma nova etapa No ciclo A vossa vida Uma transformação A nível De finanças A qual Ou a dedicação O tempo A paciência Para que as coisas Surgissem Ou se materializem Pode ser necessário Ainda Que traz Movimentos Notícias Realização De desejos Novas Oportunidades À vossa vida A nível De finanças É como Se houvesse Aqui Uma melhoria Este medo Inicial Pode ter A ver Com o medo Daquilo Que vocês Estão a investir Não trazer O fruto A qual Vocês Esperam Mas Eu vejo Melhorias A nível De finanças Um novo Início Transformação A nível De finanças Amor E família Por favor Este Seis De our Amor E família Justiça Justiça Equilíbrio Que mais Que mais Podem Podem Dizer Por favor Que este Seis De our É quase Como se Trouxesse O equilíbrio Oito Espadas Novamente Oito Espadas É a terceira Vês Saem Oito Espadas O Louco Quatro De bastos E o Nove De bastos Eu ainda Agora Falei-vos Que havia Aqui O rei E a rainha De ouros E Alguém Se quer Movimentar Para uma Novidade Nova Que quer Deixar Para trás Limites Barreiras Obstáculos Que possam Existir E que É possível Que haja Aqui Se já Não existiu A tal Torre Para que Traga O tal Movimento A esta Situação A nível De finanças É quase Como se O vosso Equilíbrio Ou a Vossa Estabilidade A nível De amor E família E ainda Agora acho Que disse Finanças A nível De amor E família É Um processo Uma Justiça Que pode Ser Justiça Divina Mas também Pode ser Justiça Humana Daí O tal Medo Das Perdas Financeiras A dúvida Do que Poderão Perder Ou não Porque se Repararem Neste Deque Oito Espadas São duas Pessoas De costas Voltadas Onde Existe A tal Justiça E a seguir Saiu Lobo Para fazer A tal Nova Jornada Para ir A algo Novo A tal Aventura Ao tal Início Que traz Paixão Que traz Novidades Que traz Transformação E um novo Ciclo Mas que deixam Para trás Algo Que eu ainda Agora disse Que podia ser Uma associação Porque estão A manifestar Já há Bastante Tempo Algo Que traga O mesmo Esforço A mesma Dedicação Oito De ouros Afim De trazer Prosperidade Nove De ouros Eu vou Colocar As Láminas Como Estavam A tal Estabilidade Defender A vossa Própria Estabilidade Ou Defender O vosso Lar O vosso Lar Justifiquem Por favor A justiça Clarifiquem Por favor Que esta justiça No amor E família A justiça Por favor No amor E família Rei de bastos Invertido Uma nova Oportunidade Que vos cura E que Ou que vos traz A realização De um sonho Que pode ser Notícias De longe A tal cura A tal Realização O tal Início Novo Que pode ter A ver Com Se é O início Com outra Nova Pessoa Porque vocês Têm aqui O 3 De copas Pode ter Elemento Água Porque no fundo O deck Vocês têm A rainha De copas E aqui O príncipe De copas E o rei de copas Que me fala De comunicação De proposta Que pode ter A ver com Alguém De elemento Água Afim de trazer Este novo início Na vossa vida A tal nova Paixão Ou o novo trabalho Ou nova parceria Que vos liberta Quase De alguém Que traz Desmotivação À vossa vida Porque o rei De bastos Desinvertido É uma pessoa Desmotivada É alguém Primeiro de tudo É alguém Que não tem Estabilidade A nível De toma De decisão É Aqui pode-me Até Falar De uma falta De Quase de Autonomia Mas aqui Tem mais A ver Com Estar Bem Consigo Mesmo Porque o bastos Fala Da nossa Motivação Fala Do nosso Interesse Fala Da nossa Entrega Da nossa Do nosso Queria Conquistar Algo E é Quase Eu acho Que esta É a vossa Cura Em relação A isto É trazer Os de volta A tal Motivação A tal Decisão De ir Atrás De algo Que realmente Os traga Prazer Prazer Emoção A tal Nova Aventura Mostrem Por favor O que este Dez De ouros No trabalho Dez De ouros No trabalho Por favor Rainha De espadas Nove De espadas E o carro Vocês cortam As vossas Dúvidas Vocês cortam As vossas Incertezas Vocês cortam As vossas Dúvidas As vossas Incertezas E movem-se Trazem movimento A vossa vida A nível De trabalho Que pode ser Mudanças De trabalho Pode ser Deslocações Pode ser Um novo Trabalho Mas que traz Outra vez Uma carta De distância Mostrem-me Por favor O que é Este carro O que é O carro Dois de espadas Decisão Decisão Em direção Ao futuro Dois de espada A de bastos Olha o cinco de espadas Outra vez Aqui Cinco de bastos E a rainha de ouros E a rainha de ouros Novamente aqui Repetida É a decisão Este carro Traz a decisão De se movimentar Em direção Ao futuro Àquilo que se quer Conquistar De deixar Para trás Deixar Para trás Dramas Confusões E ir atrás De uma Estabilidade Ir atrás De estabilidade Estabilidade Prosperidade Mostrem Por favor A clarificação Para Oito de bastos Na espiritualidade Oito de bastos Por favor Na espiritualidade Mostrem Por favor Clarificação Para oito De bastos Na espiritualidade Dez de bastos Cinco de copas E namorados E príncipe De espadas Há aqui O deixar Para trás Fardos Deixar Para trás Fardos Deixar Para trás A sensação De perda A sensação De chorar Pelo leite Derramada Aqui fala A aceitação Aceitação E libertação De fardos Da vossa Vida Para iniciar Algo Novo Algo Novo Pode ser A nível De relacionamento Também Mas é algo Que pode estar Distante De vocês Porque Alguém Que quer tomar Ação Até vocês Ou Vocês Querer Tomar Ação Até esta Pessoa Porque eu digo Quando são As sinergias Pode ser Vice-versa Porque o Cabaleiro De espadas É alguém Que toma Ação Toma Ação Para este Novo Início Que é Os Enamorados Por favor Clarifica-me Por favor Os Enamorados Que eu Traz Estes Enamorados Na Comunicação Rápida Ou Comunicação Distante Que Traz Os Namorados Que Os Namorados Por favor Sete Bastos Alguém Que vai Defender Este Início Alguém Que vai Defender Este Início Trabalhar Arduamente Por Este Início Ter Uma Novo Oportunidade E O Rei De Ouros A Tal Rainha Que Está Lá Em Cima Afim De Trazer Dez Copas Um Novo Amor Uma Nova Parceria Lindo Meus Queridos Minhas Queridas Esta É Vossa Mensagem Enquadrem A Vossa Vida A Vossa Situação Ao Vosso Momento Como Eu Digo Se Há Algo Aqui Que Não Enquadra Ou Que Vocês Não Conseguem Enquadrar No Momento Soltem Soltem Não Forcem A Mensagem Há Aqui Realmente O Vocês Quererem Libertar-se De Uma Situação Onde Existe Uma Torre Ou Já Existiu Uma Torre De Forma A Vocês Se Movimentarem Mas Movimentar-se De Uma Forma Segura A Evitar Perdas Perdas A Nível De Finanças O Que É Certo É Que A Nível Desta Nova Oportunidade Que Traz O Trabalho Vos Traz A Tal Prosperidade Estabilidade A Nível De Dinheiro E A Nível De Família Há Aqui Algum Tipo De Justiça Seja Ela Divina Seja Ela Do Homem A Nível De Processos De Separação Que Vos Leva A Um Início Que Vos Leva Em Direção A Uma Nova Proposta Que Traz Estabilidade E Realização Cura A Nível Emocional E Nível De Estabilidade Na Vossa Vida Esta É Vossa Mensagem Enquadrem-na Por Favor E Como Eu Digo Se Não Resoa Soltena Soltena Como No Sorteio Não Se Esqueça Vão Ao Tal Vídeo Do Sorteio Deixem O Vosso Comentário O Vosso Like E Fazer Parte Dos Subscritos O Meu Muito Obrigado Fiquem Bem Até A Próxima Obrigada